Olá amigo do Resenhando, eu sou David Tavares e o jogo que eu vi de hoje é entre Flamengo e Universidade Católica. É, que jogo, que festa bonita fez a torcida do Flamengo, o rubro-negro hoje não dorme. Eu digo que não dorme porque foi uma partida muito tensa no Maracanã, apesar do apoio da torcida, apesar dos torcedores rubro-negros terem lotado o Maracanã, fazer uma festa tão bonita, o jogo não foi nada fácil para o Flamengo, especialmente no primeiro tempo. Algumas chances para o lado da Universidade Católica, porém o Flamengo dominou a partida Guerreiro numa fase espetacular. Eu nunca vi o Guerreiro iniciar uma temporada com tantas boas oportunidades, com tantos gols, com tanta movimentação, com tanta participação dentro de um time. Ele finalizou durante todo o jogo nada mais, nada menos que 13 vezes. Falando rapidamente do jogo, da questão tática, da movimentação do time de Zé Ricardo, do primeiro tempo não foi tão agradável aos olhos, vamos dizer assim. O Flamengo até dominou, o Guerreiro tentou muitas vezes, mas o Flamengo não estava conseguindo fazer aquela ligação entre meio ataque. A Universidade Católica estava conseguindo tocar muito mais a bola, conseguindo dar passes ali no meio dos jogadores. Mancoejo muito mal, Gabriel muito mal. Já no segundo tempo, algumas mudanças, especialmente a entrada do Rodinei em campo para fazer a ponta. Entrou no lugar do Mancoejo, a gente não sabe se machucou, fosse uma questão tática. A verdade é que o jogador mudou a partida, entrou dando muito trabalho à defesa da Universidade Católica e acabou fazendo o gol, uma bola despretenciosa do Guerreiro, que bateu, a bola rebateu na zaga e voltou para o Rodinei de canhota fazer um golaço para delírio da torcida. Daí para frente, o Flamengo começou a dominar, jogar muito mais, o Guerreiro chegando mais à frente, o Flamengo conseguindo tocar mais a bola. A Universidade do Chile empatou, a tensão tomou conta do Maracanã, mas aí o Guerreiro tratou de desafogar e fazer 2x1 para o Flamengo. Depois, só deu o Flamengo o jogo todo e no finalzinho, Trauco na insistência fez mais um. Ou seja, uma vitória espetacular do Flamengo no Maracanã, uma festa muito bonita da torcida, coisa de se admirar de verdade. Ainda não está classificado matematicamente para as oitavas de final, ainda precisa de um empate para jogar na Argentina contra o San Lorenzo. San Lorenzo que venceu o Atlético Paranaense por 3x0. Jogo na Arena da Baixada, para você ver como é que é a Libertadores da América. Enfim, Flamengo muito bem, em sintonia com a torcida. E amigo, mais de 60 mil no Maracanã não é para qualquer torcida, não é verdade? E enfim, um grande jogo entre Flamengo e Universidade do Chile, o jogo que eu vi. Se vocês gostaram da análise desse jogo, deixe o seu like aqui no vídeo, porque isso é muito importante e me impulsiona gravar novos vídeos. Quero ver os comentários de vocês sobre a postura do Flamengo em campo, análise tática, como o Zé Ricardo se posicionou, se ele conseguiu colocar aquilo que ele imaginava do Flamengo dentro de campo. Enfim, se inscreve no canal, convida os amigos também para participar, porque isso é muito importante. Valeu pela audiência de sempre, esse é o jogo que eu vi. Grande abraço, até a próxima. Tchau.